Olá, boa tarde! Mais uma vez estou aqui diante dos microfones e das imagens da TV Galáctica. Portal do conhecimento está no ar. Hoje falarei sobre portais, o assunto hoje é portal. Portal, desdobramentos e viagens astrais e tudo, a projeção, esse tipo de coisa. Então, quem quiser interagir comigo, nós estamos aí, estamos no ar. Então, o que é um portal? O pessoal fala, é portal, portal, mas muitas pessoas não têm nem noção do que seja um portal. Eu escrevi aqui algumas coisas, mas como eu já estou mexendo com tinta também, eu dei uma sujadinha nos meus papéis aqui. Então, o portal, o que é um portal? É uma passagem livre para um local não conhecido. Ah, esse que é o negócio, não é? Você vai para algum lugar que você não conhece, não é? O que seria, então? Uma passagem secreta? Pode ser, né? Pode ser uma passagem secreta, não é? Pelo menos para nós, não deixa de ser secreta, né? Podemos dar muitas definições, mas o que vemos mesmo é que existe um portal que de momento se abre e que neste instante passamos para o desconhecido. Ah, aí é que é o X. Bom, nós procuramos muitas vezes passar por esse portal, não é? Outra dimensão, ou outro mundo paralelo, ou até a morte súbita pode te levar do outro lado do portal, não é? E como que é isso, não é? Como que você chega lá do outro lado, não é? Temos casos de aviões da Segunda Guerra Mundial, não é? Ou aviões de passageiros, não é? Esse da Tailândia, não é? Com 300 pessoas que provavelmente entraram num portal. Essa história de portais que existem, tal, é algo assim que é caso para pensar. Por quê? Porque a gente percebe que num dado momento se abre um portal, não é? No espaço e esses aviões de repente desaparecem. desaparecem ou caem, só desbarrar ele já cai, mas aquele que desapareceu com 300 pessoas, aquele lá ele desintegrou-se, né? Provavelmente porque não deixou vestígio algum de nada, 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 nada. Então é algo, é um caso para pensar. Já tentaram de todas as maneiras encontrar vestígios daquele avião e nada foi encontrado, não é? Tem alguma coisa assim nos radares que mostra assim que num de repente ele desapareceu. É uma coisa bem estranha mesmo, né? Aquele, esse avião tailandês até hoje, né? Deixa todo mundo muito pensativo. Seria uma abdução? Ah, de repente? Vai saber. O que acontece quando se abre um portal? Não é? De alguma maneira, vai se passar lá para outra dimensão. De alguma maneira passa para uma outra dimensão. Como? Como se dá um avião enorme com 300 pessoas, não é? Então, provavelmente se desintegrou. Só pode ter acontecido isso, não é? E é algo assim assustador. O que aconteceu com ele? Se houve uma desintegração do avião, as pessoas também. Então, o que é que foi levado deles lá para o outro lado? Provavelmente a parte espiritual. E para onde? Por quê? Qual o significado disso, não é? Então, nós não temos uma resposta de forma alguma definida. É muito difícil dar uma resposta para isso, não é? E a projeção astral, não é? Pode te levar para uma outra dimensão também. E neste momento perdemos a noção do tempo. Quando nós fazemos a projeção astral, não é? Que a gente para, faz aquela meditação e você vai entrando, entrando, entrando num outro sentido, não é? Sai realmente, se desloca realmente daqui da matéria, vai? O seu espírito vai subindo para algum lugar? E aí, então, você pode ficar... Questões de segundos em algum lugar, porém, você pode ter uma vivência tremenda lá do outro lado. Uma vivência muito grande, de muito tempo. Você vê muitas coisas, vê muitas pessoas, muitos lugares. E quando você volta, você fala, nossa, eu devo ter ficado muito tempo fora. Não aconteceu nada, foi coisa de segundo, né? Com que explicação se dá para isso, né? Isso é uma coisa incrível. Saídas do corpo são estados de consciências alterados. É, também. Então, durante o sono, podemos ter a chamada viagem astral ou desdobramento espiritual. Tem essa, desdobramento espiritual. Você está lá, bonitinho, deitadinho, dormindo. E o seu espírito dá uma saídinha. E muitas vezes, eles estão acompanhados. Nem sempre sozinhos, tá? Muitas vezes, temos irmãos ali do lado, que já levam, né? E levam para determinados lugares. Por isso, a minha mãe sempre falava, quando você for dormir, reze. Porque você não sabe para onde você vai e com quem você vai. Isso daí é muito sério, né? É sérioíssimo, tá? Isso acontece durante o sono, meditação, prostração e outros estados de consciências alterados. Os doentes, por exemplo, pessoas com câncer, pessoas com algum tipo de patologia, que não estão bem, não é? Após uma cirurgia ou durante uma cirurgia. Quantas pessoas relatam, né? Que durante a cirurgia, ela saiu e via a mesa, os médicos ali fazendo a cirurgia, né? E ela ficou no alto. Essa questão de ficar no alto é algo, assim, super interessante, não é? E o que acontece, não é? É uma alteração de onda cerebral, né? Assim falam os especialistas. Muda a frequência, abre o campo espiritual temporariamente. Ah, aí que está, não é? Então, as pessoas alteradas, não é? Alteradas. Eu mesma, né? Eu tive uma experiência interessante pra caramba. Quando eu fiz uma cirurgia, e eu achei muito interessante isso. Quando eu voltei, assim, eu acho que eu estava ainda em estado anestesia, né? Talvez, né? E a minha sobrinha chegou na porta pra falar comigo, mas eu me vi tão longe, mas tão longe. Era uma distância imensa. E eu a vi, assim, muito distante, né? Veja só que coisa, não é? É um negócio meio esquisito. E aquelas pessoas que falam do tal do túnel? Ai, 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 ai. Esse túnel, hein? Esse túnel também é algo interessante, não é? E aí tem aquela, falam que tem uma luz no fim do túnel. Então, quantas pessoas falam, eu não quero entrar naquele túnel. Porque, de repente, eu vou lá pra luz, não vai pra luz, né? Tem aquelas piadinhas, não vai pra luz, hein? Não vai pra luz, porque, geralmente, quando aparece o tal do túnel, olha, eu vou dizer, tchau e bença, né? É a maioria das vezes. Mas, nem sempre, não é? É, porque irmãos espirituais abrem um portal iluminado que leva a pessoa para uma experiência extrafísica. Ah, então, isso daí é o que é monitorado? Seria? É, pelo jeito é monitorado, não é? Esse é um relato também feito por desencarnados na hora da morte. Aquela história que eu falei. Então, os desencarnados que mandam as suas mensagens e tal, eles fazem, eles dão esse relato, realmente, que na hora da passagem, eles vão pra um lugar onde tem aquele túnel mesmo, é uma espécie de túnel, né? É um lugar assim, e que lá adiante tem a luz. E do outro lado, já tem os irmãos que estão à espera, não é? Isso também tudo depende do espírito, né? De como ele se conduziu aqui na matéria. Então, na hora dessa passagem, ele poderá ir pro túnel, ir lá pra luz, mas também poderá não ir. Presta atenção. Eles também poderão não ir para esse lugar aí, tá? O tal do túnel com a luz, nem sempre todos vão pra lá, tá? Existem pessoas que fizeram coisas muito ruins aqui na matéria, que na hora que desencarna, outros tipos de irmãos, né? Já vem, eles vêm buscá-los mesmo, né? E já levam pra outros lugares, não é? Então, umbral e coisa assim, não é? Então, bom, esses irmãos, eles abrem o portal. Então, essa questão do portal, não é? Nós temos um corpo físico, porém, dentro dele, nós temos um corpo astral, isto é, um espírito, né? E esse espírito é que faz esse passeio, não é? Ele faz esse passeio, né? Toda vez que a gente dorme, toda vez que a gente dorme, o espírito, ele sai e nós damos sempre um passeio. É algo assim, e sonhamos, e quantas vezes sonhamos, tantas coisas, não é? E nesses sonhos, muitas vezes já mostra o local que nós estamos, com quem nós estamos. Quantas pessoas estranhas a gente... Eu sonho muito com pessoas muito estranhas, que nunca vi, lugares muito diferentes. Eu acho que não é bem um sonho, não é? Então, é muito rapidamente que volta, quando a gente volta e que lembra. Nem sempre a gente lembra. E tem muitas passagens interessantes, de lugares interessantes, pessoas interessantes, conversas interessantes, que muitas vezes nos orientam, muitas vezes nos dão dicas, não é? Quantas vezes temos dicas do que devemos fazer, do que não devemos fazer, muitas vezes dão até a direção, não é? Porque os irmãos espirituais lá, eles têm outros, não é? Que mandam que eles venham nos dar as orientações. E muitas vezes, muitas vezes, eles vêm nessa hora do desdobramento, não é? Quando o nosso espírito se desloca, então temos encontros com eles e eles nos orientam, certo? Nós temos o mundo paralelo, não é? Já ouviram falar em mundo paralelo? É coisa muito interessante essa questão do mundo paralelo. Eles e eles nos orientam. Estive e tenho muito avistamento a respeito do mundo paralelo. Às vezes, acho até graça, não é? Porque muitas e muitas vezes, eu já estive sentada no meu sofá, estou lá assistindo televisão, e de repente, o pessoal passa na minha frente, não é? E teve um caso que eu sempre conto, que eu vi um rapaz com uma vara de pesca e um garoto do lado, levando uma sacolinha. Provavelmente, eles tinham ido pescar em algum lugar e passaram por ali e eu os vi, não é? O interessante é que eles foram e eu achei graça. Eu falei, mas olha só, depois que passou um tempo que eu já tinha até esquecido, eles voltam. Eles voltaram, passaram de novo ali, aí já voltaram com os peixes, né? Provavelmente. Isso daí eu não esqueço, foi algo muito interessante. Agora, o que é interessante também é que quando nós, quando eles nos veem, porque também tem essa, né? Eles nos veem e se assustam também, porque se existe este mundo paralelo, que é muito próximo mesmo, muito próximo daqui do nosso, é algo assim bem... Eles também, quando eles nos veem, porque também tem essa, eles se assustam. É algo assim incrível, tá? Tem algumas pessoas aí que estão interagindo? Tem, não é? O Dorin? Tem algumas pessoas aí, não é? Tem sim, só um minutinho só. Tá. Muitas vezes é comum vermos outras pessoas passando na nossa frente, é isso que eu acabei de falar, né? Até atravessando paredes. Paredes, atravessam paredes. Paredes, assim, essas visões, né? Quantas pessoas têm isso e se assustam e tal. Não se assustem, não. Procurem estudar a respeito, tá? Que nós, nos foi dado essa oportunidade, não é? Na hora, se você viu, é legal quando você vê coisa boa, né? Eu, graças a Deus... Então, no YouTube, Roberto, ele tem um amigo que quase sempre acorda no meio da noite e chega a ver o corpo dele na cama, mas ele tem medo e nunca conseguiu continuar a viagem. Qual o conselho que você daria a ele? Qual o conselho? Bom, antes dele dormir, tem que orar e pedir a direção. Primeira coisa, tem que pedir orientação para os irmãos espirituais que venham para dar uma ajuda para ele. Ele não tem que ter medo, né? Ele tem que... Se ele vê o corpo dele... Ele vê o corpo dele, né, Dorinho? Sim. Ele já vê o corpo dele, então ele já está no desdobramento. Isso chama desdobramento, tá? Ele tem que se... Ele tem que relaxar e deixar ver o que acontece, tá? São os caminhos da mediunidade. Ele tem que procurar alguma coisa para desenvolver a mediunidade dele, não é? Também, não é? Se ele já está tendo essa visão de ver o próprio corpo, já acontece muitas vezes, isso aí é comum, então ele tem mediunidade e ele tem que tratar, tá? Porque aí ele vai entender e ele vai... Naquele momento, ele vai saber como se conduzir. Se bem que não é fácil. Não é fácil. O José Maurílio, ele falou que o portal transitório do sistema para hoje, talvez sem retorno a Namastê? Se não tem retorno? É. Meu, se não tiver retorno aí significa o quê? Não é? Você fez uma passagem, uma passagem definitiva. Retorno tem sim, tá? Não temos relatos. Agora, num outro exemplo, poderia ser uma abdução. Aí é diferente, tá? Se você é abduzido, entra num portal e é levado, que nem o caso do avião e dos passageiros, aí não tem retorno. Aí não tem mesmo, né? De alguma maneira vai desintegrar, de alguma maneira não vai a matéria. É muito difícil a matéria atravessar o portal e ir para o outro lado. Muito difícil isso. Eu estou ouvindo alguns casos aí de pessoas que estão relatando alguma coisa nesse sentido, mas isso daí não é muito fácil não, tá? Então, sempre tem retorno sim, tá? Se não houver retorno é porque já fez a passagem, tá? Isso daí já é outra coisa, certo? A Brígida disse, ai meu Deus, que doideira. É uma doideira mesmo, tá? Mas existe, não é? Alguém, por acaso, já teve a experiência de ficar paralisado? Aquela paralisia que dá quando você está dormindo e você acorda e você quer falar e não consegue? Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Graças a Deus, ultimamente não tem acontecido mais, mas já aconteceu muito, 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 né? Eu tive até uma experiência terrível, uma época, eu estava assim, me desenvolvendo espiritualmente, não é? Não tinha ainda o desenvolvimento completo, estava ainda tendo aquelas experiências de os espíritos, né? Se aproximam, me dava aquele mal-estar, aquela coisa toda. Eu fui fazer um... pode falar, Dorinho. A Magda disse que isso acontece muito com ela. Ah, então, esse estado de... de... cataliopsia, que se fala, né? Que a pessoa fica no estado de... dá a impressão que está morto, porque ele fala, 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 ninguém ouve e isso acontece muito. Uma certa vez eu fui... eu tinha mania de fazer novena em cemitério. Olha só as ideias. Eu e minha irmã. Então, tinha os problemas lá. Ai, vamos fazer novena lá pra não sei o que, não sei o que. Então, tinha o túmulo do Antoninho da Rocha Marmo, né? Que... que... ele é... ele é considerado muito milagroso e tal. Então, eu fui com a minha irmã no cemitério e nós fomos no túmulo dele, né? Acho que é lá na Consolação, se não me engano. E... e... e tinha muita gente ali na segunda-feira, um monte de gente ali no túmulo e tal. E o pessoal estava subindo no túmulo e colocando... é... olha as ideias, né, meu? Colocando os pedidos no... na cintura dele. E eu, muito bonitinha e tal, né? Fiz a mesma coisa, subi, né? E fiz lá meus pedidos e coloquei lá. Quando foi a noite, eu tive uma... big de uma surpresa, tá? Eu acordei, não acordando, né? Aquela velha história. Acorda e... e você quer falar e não consegue. Você quer... Eu gritava pro meu marido do lado e... E ele não ouvia nada. Eu gritava, gritava. E de repente, me vieram cinco mulheres. Elas riam. Elas debochavam. Elas fizeram o diacho comigo e eu falava que eu queria... Por favor, me deixe. Por favor, me deixe. Elas riam. Ai, mas o que que ela tinha que ir lá? Aí, bababá, tiraram o sarro da minha cara o tempo inteiro. Até que me veio na mente que isso daí é algo muito importante. Reza o Pai Nosso. Então, algum irmão espiritual veio no meu auxílio. Quando eu falei, rezei o Pai Nosso, elas se retiraram, tá? A Eliana, do YouTube, boa tarde. Cheguei ainda, dá tempo. Graças, bênção. Boa tarde. E quem sabe que está no quarto ainda acordado, mas com o chakra frontal assinalando a luz? Aí já é muito bacana, né? Nesse estado de consciência, você está conectada com a luz, sem dúvida. Não tem problema algum. É deixar fluir e ver o que acontece, não é? Você já está num estado de consciência muito bonito até, inclusive, né? Então, é só aproveitar. Encerramos? Pararam as perguntas. Então, eu vou agora fazer uma pintura. Então, para arrematar o nosso programa, que eu estou falando de portais e coisa e tal. Eu trouxe algumas pinturas aqui feitas, foram canalizadas. Eu não sei se dá dando para ver. Eu vou mostrar aqui, a câmera aqui, né? Então, olha. Tem alguma coisa aqui? É assim, né? Isso. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês alguma coisa. E eu vou fazer agora também, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, aqui, assim. Certo? São coisas que vêm, assim, de repente, a gente brincando com a tinta. Isso. Isso. Então, como eu falo de ufologia também, não é? A maioria dos meus desenhos, eles têm alguma coisa a ver com naves e coisas assim, né? Então, vou mostrar outro aqui também e já vou começar a pintar, tá? Aqui tem um portal, não é? Esse aqui foi um portal mesmo, né? Olha só. Uma entrada, deixa eu ver aqui, assim. Uma entrada de um portal, tá? Então, é uma brincadeirinha, mas que tem sempre alguém monitorando, ajudando, incentivando e tudo mais. Aqui é uma paisagem, né? Mas, nós temos aqui as naves. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver. Assim, tá? As naves aqui, não é? Que são os nossos estranhos visitantes que estão aí à nossa volta. Hoje, nós temos muitos e muitos e muitos irmãos que estão aqui já, não é? E eles estão enviando mensagens, estão fazendo aquela preparação que nós estamos passando, não é? A transição planetária, não é? Estamos passando pela transição planetária. E os irmãos estão aí nos encaminhando, nos ajudando, certo? São muitos, são muitos, né? E eu, como trabalho com pintura, então, eu vou canalizando alguma coisa, certo? Então, vamos lá. Tem uma pergunta que acabou agora da Magda Rocha. Sim. Eu fui a um lugar muito escuro, onde só havia uma luz. Uma senhora lá me falava que tinha uma criança para ser doada. E eu falei que eu queria, e colocaram a criança no colo, e eu saí correndo, eu saí correndo de luz. Onde, no meio do corredor, o rosto da criança virou uma pessoa que eu conheço, ó. E hoje, sou mãe desta menina. Olha que interessante. E ela hoje está com 12 anos. Olha, isso é muito interessante. Então, você teve a oportunidade, né? De fazer uma premonição. Isso é uma espécie de premonição, não é? Que foi uma permissão que te deram, não é? E eu tive uma visão dessa também com o meu filho. Quando eu engravidei, eu tive também uma visão dessa. Eu vi o menino. É alguma coisa assim, é uma coisa tão inexplicável, né? Mas isso pode acontecer, sim. Bacana, viu? Bacana. A Eliane Torres, o rei que escrevi na pressa. Que lindas suas pinturas. Ai, muito obrigada. Obrigada. É, a gente vai brincando aqui, tá? A Malu, sempre sonho com uma ponte. E sempre tenho medo de atravessar. Tenho a luz do outro lado, mas morro de medo e nunca fui. Qual seria o significado desse sonho? É, o significado é que tem alguém segurando você do lado de cá, não é? Provavelmente você deve estar passando por algum... Ou já passou por alguma dificuldade. E você está tentando sair dela, tá? Você está tentando sair dela e então você não está conseguindo ir para o outro lado. Porque você tem... Deve ter alguma entidade, alguma coisa que está te segurando do lado de cá, tá? Presta bastante atenção nisso, hein? Veja bem, tá? Alguma dificuldade aí que você está tentando resolver e não está conseguindo. Certo? Então, vamos lá. Eu estou colocando umas tintinhas aqui. E aí a gente vai ver o que é que vai dar. Certo? A pintura é algo que faz muito bem para nós, não é? Faz muito bem para a mente, bem para o espírito. Até para o físico. Porque muitas vezes as pessoas estão precisando e muito, não é? De um equilíbrio. E a pintura, ela nos dá. A pintura nos dá esse equilíbrio tão necessário. Peguei uma tinta aqui que está durinha. Essa aqui não vou pegar, não. E é isso aí, minha gente. Portais existem sim, né? No momento da meditação você pode sim fazer uma viagem. Mas não que você vai com a matéria, com a matéria não. Você vai, você vai sim com o espírito, tá? É isso daí. Então, deixa eu abrir todas as tintinhas aqui, porque aí fica mais fácil. E vamos que vamos. Certo? Eu estou em uma posição meio ruim aqui, mas em todo caso eu vou tentar, tá? Então, vamos ir, vamos em frente. Vamos brincar aqui com a tinta. O que é que vai sair aqui, hein? O que será? Hum? Vamos pintando. Estou usando tinta acrílica, certo? Certo? Tinta acrílica em cima do papel. Se fosse numa tela, ficaria bem melhor, né? Mas eu estou aqui com papel cartolina mesmo. Estou usando uma cartolina mesmo, tá? E a gente vai, vai vendo o que é que vão nos passando aqui, tá? Meia aguada, assim como fosse uma aquarela. Fazendo bastante aguada, tá? Bem colorido. Deve ter um motivo. Sempre ter um motivo. São lugares que a gente desconhece, que muitas vezes vem assim, sabe? Eles nos apresentam desta maneira, viu? Olha aí. Lugares desconhecidos, né? Quem já viajou, quem fez uma viagem astral e já passou por lugares, não é? Existem muitos lugares lindíssimos. Lugares maravilhosos. Tem todo tipo de lugar, né, gente? Tem lugares bacanas e tem lugares também que a gente fica um pouquinho assustado e tal. Com seres estranhos, mas... Tudo tem um porquê, certo? Tudo tem um porquê. Tá dando pra ver, Dorinho? O latidinho do cachorrinho aí, não tem terror. Então, vejam que nós conseguimos, né, fazer uma coisa assim bonita. Que lugar seria esse, hein? Nós não sabemos, né? Nós não sabemos. Muito bem. Eu queria uma tinta que não tem aqui ainda. Esta não é. Aqui. É uma brincadeirinha, mas que tem sentido, hein? Sempre tem um sentido, viu? Parece que não é nada, mas existe aí uma canalização, tá? Estes lugares, eu já andei vendo algumas coisas com respeito a isso. Fiquei meio que sem entender, mas enfim. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Então, aqui vai os nossos viajantes, né? Esses estranhos viajantes que andam aí fazendo parte da nossa vida ultimamente, certo? E aqui está. Uma pinturinha pra vocês, deixando a minha marca aqui, né? Trabalho simples e aqui está. Certo? Aqui está. É uma pintura, assim, meio que futurista, tá? Então, está aqui. Espero que vocês estejam vendo. Aqui está. Tá? Foi feito pra vocês, olha aqui. Está dando pra ver, né, Dorin? Direitinho, né? Olha aí. Tá bom? É uma canalização, não tenha dúvida. Viu? Vamos fazer outra? Dá tempo? Posso fazer mais? Vou deixar ela aqui, do ladinho, secando. Certo? E eu peguei papel cartolina, porque... Tem uma pergunta no YouTube. Está perguntando se você já viu fadas. Gente, eu sou suspeita, né? Porque eu faço duendes, eu faço fadas, eu faço gnomos, eu trabalho com isso, não é? Então, já assim, inclusive semana passada, eu fiquei na dúvida, eu fiquei sem saber realmente o que foi que eu vi. Porque era um ser muito lindo, branco, muito iluminado, muito, muito iluminado. E eu tive a impressão, eu fiquei na dúvida, entre um anjo, uma fada. Porque, gente, se falarmos que existe, tem gente que fala, ai, são doidas, né? São loucos, né? Mas existe sim, tá? Existe sim, são entidades, eu já dei uma explicação a respeito disso, né? São entidades espirituais, são entidades espirituais sim, tá? A Renata Lombardi, boa tarde. Boa tarde. Eu visualizei, alguns dias atrás, um portal e tinha anjos saindo dela. Ai, que lindo. Só que eles estavam com dificuldade em atravessar. Entendi que eles estavam na Atlântida. O que será isso? Ah, tá. É, realmente, né? Essa questão da Atlântida, né? Eram seres muito especiais, não é? Na Atlântida, existiam seres, eles eram grandes? Zé, que você viu? Pergunta se eram grandes, não sei se ela pode responder, acho que não sei. Então, é, porque os seres de Atlântida, eles eram seres bastante grandes, né? Eles eram, é assim, estados gigantes, não é? Estados gigantes mesmo. É, lógico, do jeito que eles, é, a Atlântida terminou de um minuto pra outro, não é? É, tudo indica que houve uma, não se sabe se foi um tsunami, algo muito louco. É Antártica. Ah, Antártica? Antártica. Antártida. Ah, então é lá no gelo, é outro local. Então, faz a pergunta de novo. É, porque aí, aí... Bom, lá na Antártida, está mais do que provado que tem uma civilização, que ficou lá de baixo, não é? É, congelada, na verdade, congelada, não é? Então, é, eles não divulgam muito esse tipo de coisa, né? Está bastante... Hoje está acontecendo um pouco mais, né? Estão falando um pouquinho mais a respeito, não é? Porque tem tantos interessados lá em descobrir o que acontece ali. Então, provavelmente, são entidades, são seres, né? Que realmente, devido ao Estado, né? Que acontece... O fato, né? Que aconteceu. Congelou. E eles ficaram presos ali. Então, eles estão no Estado, assim, querendo... Que eles querem mesmo. Hoje, eles estão fazendo de tudo pra que descubram, não é? Pra que descubram que ali existe uma civilização, tá? Então, naturalmente, são seres que estão presos de alguma maneira, não é? A Eliane Torres... Já senti e já vi pequenas bolas com tamanho de ping-pong, douradas por dentro... Ah, que bacana. E por dentro e pratas foram flutuando acima da minha cabeça, após o ritual de fadas. Ah, que bacana. Isso daí é uma visão que vale a pena, né? De ser vista, né? Uma visão maravilhosa, não é? Então, tem que agradecer por ter visto isso. Porque essas luzes que a gente vê, assim... Não sei se isso acontece com vocês, né? Mas nós costumamos ver, assim, à noite, assim, umas luzes, aquelas luzinhas, né? Que são entidades, né? São irmãos que estão por ali, né? Estão se conectando com a gente, de alguma maneira. Então, agradeça, né? Viu algo muito bonito, né? Dourado e tudo mais. Maravilhoso. Maravilhoso. Espetacular. Espetacular. Só eu tenho que agradecer quando vê uma coisa linda dessa, tá? Agradecer mesmo, certo? Então, eu tô fazendo algo aqui que eu não sei. Que é... Mas que veio aqui, ó. Um local, um lugar que deve existir, né? Vocês que têm mediunidade, vocês podem fazer isso, né? Pegar tinta, tentar canalizar alguma coisa. Vocês que gostam disso, vocês que gostam disso. É, vão tentando. Vilma. Oi. Olha, eu elogio pra você. O Diogo Rezende perguntou. Pergunta a ela qual é a cor do cabelo dela. Muito lindo. As pinturas são excelentes, maravilhosas. Ela tem no Facebook, Instagram, contatos no WhatsApp, site... Tenho, tenho tudo. Fica tudo. Meu cabelo é marsala, gente. A minha filha que comprou essa cor de tinta. Obrigado, viu? Que bom, né? Diogo. Diogo, obrigado, viu? Pelo elogio, tá? Isso é legal. Então, eu gosto muito do vermelho, o cabelo, né? Eu gosto do cabelo vermelho. Meu cabelo, ele já era, né, gente? Eu tô veinha já, né? Então, eu tenho que tingir mesmo. Porque senão, olha a situação, né? Então, eu tenho, sim. Eu tenho o Facebook Vilma Amazônia Ramos, tá? Eu tenho, no YouTube, eu tenho uma página Caldeirão de Mistérios. Tem portal do conhecimento. Vocês me procurem lá. Artista Vilma também, vocês acham. Tem uma série de coisas aí. Tem bastante vídeos, bastante coisinha que eu já tô começando a juntar, né? Tô começando a juntar os meus trabalhos e tal. E eu tenho, sim, eu tenho páginas interessantes lá. Aí, Eliana tá perguntando se essas bolinhas de guto podem ser órbens. Com certeza, né? Com certeza, pode sim. Pode sim. Sem dúvida. Sem dúvida. E bem bacana, né? Bem bacana, hein? Ah, que legal, viu, gente? Eu acho que é por aí. Nós temos que... E vão estudando, né? É importante estudar. Ficar ciente das coisas, né? Por que isso? Por que aquilo? Sempre perguntando, né? Nós temos sempre que indagar, né? Porque não concordar com tudo que aparece. Tem muita abobrinha também, né? A Cristiane tá perguntando qual o nome dos seres que inspiram as pinturas. Olha, eu sinceramente, o nome dos seres eu não sei. Mas eu sei que existem muitos artistas na espiritualidade e que eles nos incentivam, né? Mas eu sei que os pleidianos e os arturianos, eles gostam muito de arte. Estes eu sei. Agora, o pessoal de Órion também. Então, a arte, ele está bastante envolvida com o arturiano, com o pleidianos e com o pessoal de Órion, né? Órion, né? Eles são muito... Já bastante avançados, né? E eles... Já, olha... Essa questão da... Da pintura... Uma coisa bastante interessante que aconteceu comigo, quando eu fui contatada, não é? Não sei se vocês sabem da história, já contei trocentas vezes, mas sempre é bom lembrar. Eu fiz uma viagem a São Tomé das Letras, né? Com o pessoal lá da Consciência Cósmica, um pessoal muito bacana, com o professor Laércio Fonseca. Que eu adoro, tá? Eu adoro o professor Laércio Fonseca. Ele tem um jeito de passar informação. Às vezes, as pessoas criticam demais o professor Laércio Fonseca, mas ele não merece, não. Ele merece, é muito elogio, sabe? Então, eu tive... Nós fizemos uma vivência lá em São Tomé das Letras, e nesta vivência, eu... Foi quando me aconteceu a história do meu primeiro contato mesmo, de muito sério. Contato sério. Quando terminou a vivência, fizemos uma vivência lá numa clareira, olhando pro céu, fazendo... Chamando e orando, e foi muito lindo. Foi lindo. Aí, eu fui dormir, minha amiga ainda ficou lá fora, tinha uma fogueira, mas eu tive um sono. Me deu um sono. Uma coisa assim, vai dormir, e eu fui. Lá fui eu. E aconteceu o quê? Aquela história de ficar... Bum! Dura. Fiquei dura, né? E então, eu tive o contato com os seres. Eles chegaram, ficou um alto loiro, ficou na porta, um grandão. E os pequenos vieram e me rodearam, e um deles pegou o dedo, aquele dedo gigante, e enfiou dentro do meu olho, meu olho esquerdo. E eu enxergo o quê? A metade do meu olho, gente. Sabe? Eu tenho um chip em cima do nervo óptico, que já foi provado, porque eu fiquei muito mal. Depois disso daí, eu fiquei bastante mal. Sabe? Mas o que aconteceu? Eu dormi de um jeito e acordei do outro, porque eu já pintava, mas eu pintava assim, mais tranquila e tal. No outro dia, eu já não era mais a mesma pessoa. No outro dia, eu fiquei maluca por causa de pedra, comecei a procurar pedra pra todo lado, e a minha pintura ficou assim. Eu tenho a pintura, eu uso muito brilho, eu adoro brilho, eu adoro colocar brilho na pintura, pedras, coisas brilhantes. Então, eu tenho seres que me ajudam, sim, e a minha criatividade, ela cresceu bastante depois que aconteceu isso. Então, eu, inclusive, agora há pouco tempo, quem me conhece sabe, né? Eu trabalhava com cartomancia, eu lia baralho, eu tive uma... vamos dizer assim, que cada época da nossa vida, a gente tem uma experiência, eu tive essa. E os seres, agora, há cerca de mais ou menos uns seis pra sete meses atrás, me proibiram terminantemente que abrisse baralho, tá? Eu, na hora, fiquei assim, né? Meu Deus, e agora tal? E eu parei todo o meu trabalho, eu tinha... Eu fazia um programa numa outra rádio, eu parei porque eu lia baralho ao vivo, e eles disseram, não, você agora vai fazer o trabalho da pintura. Pode falar o nome da outra rádio. Pode falar? Pode. MKK Web Rádio, que é a rádio que eu estou novamente, voltei pra rádio agora, porque eles me deram esse tipo de trabalho que eu deveria fazer, então, eu estou aqui, no TV Galáctica, e estou lá na MKK, que eu voltei pra MKK. Então, mas eu voltei com outro tipo de trabalho, porque eu falava pra eles, como que eu vou fazer agora, que eu não posso mais ler baralho ao vivo? Eu não tenho mais ordem pra isso, não tenho ordem pra isso. E eu falei, e agora, como é que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Né? Até eu me conscientizar, que eu precisava mesmo mostrar o meu trabalho, mostrar esses lugares aqui, que surgem, né, do nada, né? Olha aqui, né? Custou pra mim, pra mim, entender que eu deveria fazer isso, não é? Então, a minha criatividade cresceu muito, tá, gente? Então, eu acho assim, eu tenho muito, muito, incentivo bastante dos seres extraterrestres, sim, tá, que eles me mostram, me mostram lugares, é, que eu tenho que mostrar onde existe isso, não sei, não sei, não faço ideia, né? Não faço nem ideia onde é que tá esse local, esse lugar, mas em algum lugar está, tá? Então, é isso que acontece, né? Então, eu vou colocar aqui mais uma nave. Desculpa te atrapalhar. Eliane Torres, como são os seres da fraternidade de luz da sexta dimensão de Órion? Olha, os seres de Órion, pra você ter uma ideia, adivinha quem está lá em Órion? Jesus, você imagina então como são os seres de Órion, não é? Então, é assim, eles tiveram uma, 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 tem uma parte de Órion que eles são extremamente, extremamente iluminados, extremamente. Ou, houveram aqueles que não quiseram seguir as, as leis, não é? As ordens, não é? Dali, e eles foram, eles foram, saíram de lá, não é? Eles não estão lá. Então, os seres de Órion são seres extremamente iluminados, eles têm uma, uma potência bastante grande, é, em relação a outros, não é? Então, fala-se que seres de Órion são os mais adiantados, os mais avançados, tá? Pra ter uma ideia, se Jesus encontra-se naquele local, não é? Então, já dá pra entender, não é? Então, aqui, eu coloquei uma navezinha aqui, certo? Que é a marca, a nossa marca. E, então, é isso, pessoal. Eles estão pedindo pra você repetir o Facebook, repetir todos os seus contatos. Tem muita gente querendo fazer curso com você, conversar com você, que coisa linda. Que coisa linda. Então, eu vou dar meu telefone aqui, meu fixo, 4327-4306. Agora, eu sou uma criatura que ainda, eu preciso, eu ainda não tenho o... Não, eu tenho o WhatsApp, mas eu preciso decorar. Eu acho que é 988-739-462. Acho que é isso, né, Dorinho? Que eu já passei pra você, seria? Que é novo, gente. Eu tô com um celular novo, que eu ganhei. A minha filha falou, mãe, você tem que ter o WhatsApp, papá? Então, eu fico muito no Messenger, sabe, gente? Eu sou meia... Então, agora eu ganhei esse. Então, é esse número aí, tá? Mas vocês me procurem no Facebook, tá? Eu estou lá. Vilma com W, Mazone com dois E, Mazoni. Aqui tá Mazone, eu vi ali, Mazone, meu nome não é Mazone, é Mazone, tá? Então, eu tenho uma página também no Facebook, Mistérios do Universo, que vocês vão ver muitos vídeos, porque eu pego vídeos maravilhosos, não só meus, de todo mundo, coisas interessantes, de naves e tal, eu coloco lá. Tudo que é mistério, eu coloco lá, tá? Então, vocês podem me procurar no Face, tá? Dou aula de pintura, sim, tá? Dou aula de mandalas, trabalho com mandalas, com duendes. Eu vivo no mundo da lua. Essa é a realidade, tá? Eu gosto de viver no mundo da lua, certo? Então, é isso. Gente, agradeço muitíssimo vocês, tá? Por vocês terem estado aí, junto comigo, tá? Prestigiando o meu trabalho, que é um trabalho simples. Isso aqui é um trabalho simples, uma brincadeira, tá? E que me foi canalizado hoje. E aí está pra vocês, pra alegrar os olhos, né? Que é tão bom você fazer bem para as pessoas, né? Eu trabalhava num posto de saúde, o posto já não era nem posto de saúde, era um museu de arte. Tanta arte que tinha ali, o pessoal, os usuários ficavam lá admirando. Encerrou? Não. Não? Então, deixa eu falar. Eu tô aqui sempre preocupada com o horário, né? Que tipo que sabe? Então, é o seguinte. Eu estarei aqui todas as quintas-feiras, tá? No horário das 16 horas. Sempre fazendo alguma coisa interessante, pra agradar aos olhos, agradar as pessoas, elevar o espírito, né? Vamos procurar coisas boas, né gente? Tanta coisa boa, não é? E as pessoas ficam aí vendo noticiários desagradáveis. Vamos fugir um pouquinho disso. Nós temos que saber o que acontece, lógico, evidente. Nós não podemos fugir da regra. Temos que saber tudo o que acontece. Mas, então, vamos fazer coisa boa. Vamos pintar, vamos bordar, vamos fazer artesanato. Essas coisas lindas, né? Que Deus nos deu, né? Deus nos deu, né? Uma coisa que vem lá do alto, tá? É criatividade, certo? Então, todas as quintas-feiras estarei aqui às 16 horas. Eu conto com a presença de vocês e agradeço muitíssimo todos aqueles que participaram hoje e me ajudaram durante este programa, ok? E nas terças-feiras, já que o Dorin permitiu, eu estou na MKK às 12 horas também fazendo arte, tá gente? Eu sou uma arteira. Então, é isso. Um grande abraço para todos. Um grande abraço para todos os yeses que fizemos. Um grande abraço para todos. Então, as quais tem possibly que eu posso pujar,